Eu venho de lá tão longe Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar para o jantinho da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar para o jantinho da madeira A madeira é um jardim, a madeira é um jardim Como não há outro igual, como não há outro igual Seus encantos não têm fim, seus encantos não têm fim Nas ilhas de Portugal, nas ilhas de Portugal Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar para o jantinho da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar para o jantinho da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar para o jantinho da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar para o jantinho da madeira